Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje é domingo e hoje é dia de falar de saúde aqui no meu canal. Tem uma coisa que vocês vivem me perguntando, né? Sabe quais foram as principais trocas que você fez na sua alimentação? Bom, então devido a demanda que vocês vivem me perguntando isso, eu realmente achei muito importante. Por quê? Porque o emagrecimento é uma consequência de bons hábitos, né? E esses bons hábitos só vêm depois que você entende o que é reeducação alimentar e que você substitui coisas, né? Você substitui as coisas erradas pelas coisas certas. É tudo uma questão de troca, né? Trocar a vida sedentária por uma vida ativa, trocar os alimentos que te prejudicam por aqueles que te trazem resultados bons. Enfim, eu separei aqui cinco, tá? Óbvio que se fosse falar, gente, é porque eu troquei praticamente tudo da minha alimentação, né? Mas assim, eu acho que os mais importantes, os cinco assim que fizeram, que deram o maior resultado na minha vida. Então eu listei aqui pra vocês, tá? Em quinto lugar, uma coisa que eu troquei foi o sal. Eu sei que vocês vão me dizer, ai, Sabrina, mas é o sal que dá gosto na comida, porque eu não consigo comer sem sal, tal, não sei o quê. Consegue, gente, tá? Consegue. Porque, por exemplo, a minha avó tem pressão alta, né? Então a minha avó forçadamente ela tem que comer tudo sem sal. Então você consegue viver sim. Ah, é ruim comer um arroz sem sal? Concordo, gente. É ruim comer uma massa sem tempero, né? Sem sal? Concordo. Mas é aí que entra a parte legal de tudo isso. Você não precisa comer sem gosto. Não! Gente, tem tanta erva aromática por aí, que olha, a hora que vocês começarem a pesquisar sobre especiarias, vocês vão se impressionar, tá? Uma delas é o orégano. E por que eu falo do orégano? Porque o orégano é um dos mais fortes, né? Principalmente ele é fresco. Ele é extremamente forte, cheiroso e saboroso. Então você vai fazer um arrozinho ali, joga um tomate, joga uma cebolinha, joga um alho e bota um orégano, sabe? Bota um tomilho, bota pimenta. Enfim, gente, olha, vão em casas de grãos, em casas naturais, né? Onde venda temperos que vocês vão se surpreender. E claro, a velha e boa salsinha e cebolinha. Que essa não pode faltar na casa de ninguém, né? E todo mundo sabe que o sal é um grande vilão pro nosso corpo. Então quando você pensar em botar mais sal na batatinha frita, você lembra dessa frase. Menos sal, menos mal. Eu nunca fui a louca do refrigerante. Mas eu confesso que depois que eu fiz a bariátrica, eu nunca mais tomei refrigerante na minha vida. Não sinto falta. Porém, por exemplo, o Igor é uma pessoa que não fez adução, que não fez reeducação alimentar, nem nada mais ele substituiu o refrigerante. Por quê? Porque ele não iria ir comer em algum lugar junto comigo, pedir um refrigerante sendo que eu pedi água. Tudo bem, ele poderia. Mas por que não fazer um esforço, né? Então, qual que é a dica que eu tenho pra passar pra vocês? Se você é aquela pessoa que adora refrigerante, sabe, que gosta daquela sensação, sabe, das borbulhas, tudo, faz o seguinte, troca o refrigerante por água com gás, com limão ou laranja espremida. Não vai ser igual o refrigerante. Por quê? Porque o refrigerante é uma bomba de açúcar, né? Então, aliás, o refrigerante nem mata a sede, né? Ele te deixa com mais sede ainda. E é por isso que o refrigerante é algo viciante, né? Você toma, 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 nunca te mata a sede. Por quê? Porque é uma bomba de açúcar, gente. Então, façam isso, tá? Eu parei de vez de tomar refrigerante, não troquei por água com gás, aliás, eu não gosto de água com gás. Mas o Igor é uma pessoa que fez essa troca e hoje, assim, ó, ele só toma refrigerante mesmo quando ele vai numa festa ou algum lugar, assim. Mas, se não, no dia a dia ele não toma mais. E foi uma troca muito inteligente que ele fez. Porque nunca mais ele se sentiu estufado depois de uma refeição. Em terceiro lugar, uma coisa que eu pecava demais antes de fazer a reeducação alimentar, né? Que era o quê? Comer muito pão. Sim, porque como eu tinha uma vida já muito agitada e tal, e eu tinha muita preguiça também de fazer, né? Maus hábitos, gente. Não adianta. Então, eu sempre corria pro pão. Por quê? Porque é fácil. Você vai, abre o pão, taca maionese, ketchup e todas essas coisas que engordam, né? Que só prejudicam o nosso corpo e comia. E o que aconteceu? Obesidade é mórbida, né? O que eu faço hoje? Tô com fome? Quero comer algo que me sacia fome, mas que não prejudique meu corpo? Eu vou lá me fazer um sanduíche. Mas eu não uso pão. Então, eu troco o pão por uma folha de couve ou uma tapioca. Vai me saciar? Vai. Vai me saciar. E não vai ser... Oi, meu bem. O quê? Vem aqui dar um oi, então. Ai, ela não pode passar um vídeo sem vir aqui dar um oi, né? Né, Laura ou José? Pão também é um grande vilão. Por quê? Porque é carboidrato, né? Então, às vezes, você tá comendo ali e você nem vê. Comeu um sanduíche, tá com vontade de comer outro. E, meu Deus do céu, né? Isso aí vai tudo pros culotes, né, gente? Isso aí vira tudo gordura localizada e você nunca mais na vida se livra dele. Então, olha. Olha comendo meu caderno. Quer fazer uma reeducação alimentar? Então, principalmente carboidrato, você tem que, ó, dar uma cortada aí, gente. E o pão engana, né? Então, vamos trocar o pão, tá? Em segundo lugar, eu deixei aqui pra vocês uma das coisas mais importantes, né? Porque eu nunca fui a louca do doce, mas o doce também é um grande vilão, né? Porque o doce é açúcar e gordura, né? Então, ele praticamente não tem benefício pro nosso corpo. Ele vai ter algum nutriente por causa do cacau ali, alguma coisa, né? Mas, por exemplo, chocolate branco é pura banha, gente. Então, assim, é bem complicado, né? E a gente sabe que mulher, principalmente na TPM, é o ó, né? Come chocolate o dia inteiro. Você vai me dizer, Sabrina, o que eu vou fazer com chocolate, né? Tô de dieta, quero emagrecer, vou comer o quê? Minha única dica pra vocês é o quê? Você não precisa se livrar de chocolate, tá? Você não precisa, tipo, nunca mais na vida comer chocolate. Mas, faça trocas, né? Então, quando você for no mercado, em vez de você comprar o chocolate ao leite, ou pior que isso, comprar o chocolate branco, que... Urgh, pura banha. Você compra o chocolate amargo, tá? No máximo, assim, se você quer jacau um pouquinho, você compra um meio amargo, né? Uns 50% cacau, 60% cacau. Mas o top mesmo é 80% cacau. O jeito aí você pode comer sem culpa, tá? Mas também não vai comer uma barra de chocolate aí, né? Não vai comer um quilo, dois quilos de chocolate, que daí não adianta. Então, essa de chocolate é importantíssima. Eu fiz isso. Eu comi o meu primeiro chocolate depois de um ano de cirurgia bariátrica. Com seis meses eu já tava liberada, mas eu não quis comer, porque eu ainda tinha que emagrecer. Eu queria emagrecer pra mim, então eu não comi chocolate. Hoje em dia, se eu quiser comer, eu posso comer branco, posso comer ao leite, mas eu prefiro sempre, toda a vida, o amargo. Porque, como eu falei, reeducação alimentar é algo pra vida inteira, né? E, em primeiro lugar, o top dos tops dos tops, eu deixei aqui pra o quê? Qual que é a troca mais importante que vocês acham que a gente tem que fazer na vida, né? Qual que é uma das maiores trocas? Na alimentação, gente, com certeza é as farinhas, né? Por que eu digo as farinhas? Porque tudo que você vai comer na culinária, tipo um bolo, uma panqueca, uma massa, sabe? Um pão, uma pizza, uma lasanha, tudo tem farinha branca, né? Tudo. Então, assim, a farinha branca é uma coisa que muitas vezes você nem nota o quanto de farinha você ingere por dia, gente, sabe? Porque daí você almoça a massa, aí depois, antes do café da manhã você comer um sanduíche, aí depois do café você vai comer uma torta, né? De alguma coisa, um bolo, enfim, gente, é só carboidrato, né? É só farinha. Então, gente, escolham a farinha integral. Deixa a farinha branca de lado, pega uma farinha de chia, uma farinha integral, uma farinha de sei lá o que, de beterraba, de chuchu, de... Sabe? Tem um monte de farinha aí que é farinha saudável, que é uma farinha natural, com menos agrotóxico, com menos conservante, sabe? Então, com certeza, isso contribui, né? Não é que você comer um pão de um quilo de farinha integral vai emagrecer. Não. Não vai emagrecer. Muitas vezes, o pão ou qualquer coisa engorda a mesma coisa com a farinha branca. Só que o que vai acontecer? Como é mais natural, o seu organismo vai aceitar melhor aquilo lá e vai fazer uma digestão mais rápida. É aí que tá a diferença, gente, tá? A farinha branca, ela pesa, ela é pro glúten, enfim, então vira um caos, né? Então, a farinha integral é isso que acontece. Ela é melhor digerida pelo nosso organismo, tá? Um, pra fichar com chave de ouro, aqui eu sei que eu já falei as cinco trocas saudáveis que eu fiz, né? Na minha reeducação alimentar. Porém, eu tenho que... Não, gente, mas olha isso, se não é de morder, de encher de beijo... Eu acho que eu tenho que falar aqui a troca que é do sedentarismo, né? Antes, quando eu... Claro, quando eu era obesa mórbida, obviamente eu não conseguia ter uma vida ativa, né? Até por causa do estado físico que não me permitia. Porém, hoje, eu não admito mais eu ter sedentarismo, sabe? Quando eu vejo que eu tô muito parada, que eu fui uma semana que eu não fui pra rua, que eu não caminhei, que eu não fiz banco, enfim... Sabe? Que eu não me movimentei, eu boto de acidente na TV e fico aí suando, 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 sabe? Por quê? Porque o negócio é um movimento, né? Você não precisa ser ratinha da academia, não. Você não precisa ir passar duas, três horas na academia, não. Você só precisa se movimentar. Pode ser fazendo qualquer coisa, pode ser dentro de casa, mas você tem que queimar caloria, tá? Então tem que ter cuidado de não ingerir caloria demais do que você precisa e queimar aquelas que você, né, tá ingerindo por dia. Então, com certeza, uma das trocas mais inteligentes é deixar o sedentarismo de lado e assumir uma vida saudável, uma vida de atividade física e de exercícios, tá? Essas dicas que eu dei pra vocês, realmente eu fiz, tá? Eu não tô dizendo, olha, gente, vi na internet que isso funciona. Não! Eu fiz pra mim, Sabrina Sgarbi. O que também quer dizer que pode não dar certo pra você, né? Então o importante mesmo é você consultar um nutricionista, consultar um médico, um nutrólogo, tudo certinho, fazer uma avaliação médica, né? Seguir uma dieta específica, porém, aqui tá dicas pessoais, né? Dicas que eu fiz, eu acho que qualquer nutricionista do mundo vai dizer que essas dicas são boas, tanto que a minha nutricionista deu uma olhada nessas dicas, ela veio aqui em casa agora e ela disse que estão ótimas, né? São trocas boas, trocas perfeitas e muito inteligentes, né? Então quem quer emagrecer, fica a dica aí pra vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, por favor, clica aqui embaixo no gostei, se inscreve no meu canal, porque afinal todo domingo tem dica, todo domingo tem um bate-papo sobre saúde, sobre emagrecimento, dicas pessoais, enfim, tá? Então se inscreva no canal pra não perder os próximos vídeos. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!